O INSENSATO E consegui o acalando da paixão Fui desprezado e magoado Por o que que eu vou do meu coração? Fui desprezado e magoado Por o que que eu vou do meu coração? O INSENSATO O INSENSATO E eu pra quem? O INSENSATO E eu pra quem? O INSENSATO E eu pra quem? O INSENSATO E consegui o acalando da paixão Fui desprezado e magoado Por o que que eu vou do meu coração? O INSENSATO 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 COMO O INSENSATO O INSENSATO E a dor, assim, sou por virar Tem que lutar, tem que lutar Não se aborder, só se entregar A quem te merece, pode estar tão tremendo Com a unidade que você vai te ver Tem que lutar, tem que lutar Não se aborder, só se entregar A quem te merece, pode estar tão tremendo Com a unidade que você vai te ver Tem que lutar, tem que lutar Tem que lutar, tem que lutar Tem que lutar, tem que lutar Será vital pra você, o coração É que em cada experiência Só se aprende uma lição Nas evitivas E me tem queimar todo o tempo Tem que lutar, tem que lutar Em sua vida, nós te encontrar Quem te ame, por toda a força e a dor E assim, sou por virar Tem que lutar, não se aborder Só se entregar, a quem te merece Não se aborder, não se aborder Só se entregar, a quem te merece Só se entregar, a quem te merece Não se aborder, não se aborder Como um ditado diz Nunca quero ver, não se aborder Nunca quero ver mais que você Pra mim Não se aborder, não se aborder Não se aborder, não se aborder É como um grande rio a correr O amor de Deus te deixei, que será parado no lugar de fora, eternizando o nosso sem O amor de Deus te deixei, que será parado no lugar de fora, eternizando o nosso semelhante O amor de Deus te deixei, que será parado no lugar de fora, eternizando o nosso semelhante O amor de Deus te deixei, que será parado no lugar de fora, eternizando o nosso semelhante O amor de Deus te deixei, que será parado no lugar de fora, eternizando o nosso semelhante Você tá curtindo a live do Estúdio Max ao vivo? Som digital e as melhores bandas aqui no Estúdio Max ao vivo Só assim realizar, meu desejo vai te amar Alô 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 Na paixão de filhos gigantes Lá 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 Onde que o mundo não vai se quebrar Faz que o pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver fantasias A quarta-feira nunca mais sem te enxergar Mas deixa eu vou ficar na mar Na duvê, na furia, por quê? Lá 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 Se não sofreu, doeu demais Lá 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 Deixa correr, deixa passar Você tá curtindo a live do Estúdio Max Ao vivo Alô, Alias Paulino Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou com samba com saudade Me lembrando da morena Que partiu nem sei porquê Mas se eu tô com uma estrela diferente Que foi quem sabe Deus tão inocente Brilhou e cantou e sobre a mar Sua ausência sempre viva estará Hoje eu vou Hoje eu vou com samba com saudade Me lembrando da morena Que partiu nem sei porquê Que partiu nem sei porquê Hoje eu vou com samba com saudade Que partiu nem sei porquê Que partiu nem sei porquê Se é um samba com saudade E se é um samba com saudade E se é um samba com saudade Que partiu nem sei porquê Hoje eu vou com samba com saudade Hoje eu vou com samba com saudade E partiu nem sei porquê Mas se é um samba com saudade Nasceu com samba com saudade Nasceu com samba com saudade E partiu nem sei porquê Se for quem sabe Deus tão inocente Que doido ou tô sobre a mar Sua ausência sempre viva deixará Sonhou e realizou e conteste Com certeza que a doce é o católico Que doce amorinha 같아요 A morena na mesa dela pra você Víví eu como astral come para a renascer Que a morena na mesa dela pra você Víví eu como astral Corre para renascer Chica, morena A mensagem é pra você Que viveu com o bom astral Corre para renascer Chica, morena A mensagem é pra você Que viveu com o bom astral Que viveu com o bom astral Som digital e as melhores bandas Aqui, no Estúdio Max Ao vivo É o samba Seja especial Tão linda Minha querida Há muito tempo sonhei Por esse momento Se realizou Alô, Edmar Alô, Gilberto Mel Abortido Duta Plus Especial Alô, Márcio Henrique Amor a Deus É bonita É pura de mel É show da minha Sem manco, sem pé A sua pureza A sua pureza Perfúbida A cor A mente feliz E de tanto calor Foi quando é difícil Menina Mulher Mulher Na sua pureza Na sua pureza Perfúbida A cor Com a mente feliz E de tanto calor Foi quando é difícil Menina Mulher Alô, é parede É carete É carente A cor E de tanto É done É da minha Sem manco E de tanto Na sua pureza Perfúbida E cantou, meu irmão, eu te fiz menina, mulher Mas quando eu te fiz menina, mulher Mas quando eu te fiz menina, mulher Chora, meu cabal Você tá curtindo a live do Estúdio Max ao vivo Obrigado, bateria É o seguinte, rapaziada Como todos sabem Eu estava de luto, mas eu tenho que trabalhar Mas hoje eu quero aproveitar o incêndio, Márcio E oferecer esse samba Meu menino, eu coloquei ele no samba Eu ensinei ele a tocar tantã Eu coloquei ele no raçamba Quando eu saí do raçamba, que fui pra outro grupo lá Junto com o Edmar, com a Mordo Com o Dunga, com o Ni, com o Gilberto, com o Márcio Os originalistas do samba Eu deixei ele no meu lugar no raçamba E, infelizmente, assim como eu cheguei no Brasil Poucos dias, cara Eu tive a notícia que eu perdi o meu grande amigo Meu menino, Michel Prestei uma homenagem pra ele E vou aproveitar o incêndio aqui agora No lançamento de minha roda de samba Pra te dizer assim, meu menino Vai com Deus Que Deus coloque tua alma em bom lugar Descanse em paz, meu irmão Esse samba vai especial pra ti A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Que Deus te abençoe Vai com Deus, meu menino Vamos nessa, RDS RDS J.P. Brasil Rota de samba do Janaí Pires Ao vivo É com você, meu maestro Anderson do Carmo Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Te dizer Vamos junto, rapaz Vamos junto Com outro argumento Qual nesse momento Me faz pra lembrar Com a nossa mensagem Parecendo a verdade Sem medo E agir Em nossa intimidade Você faz o jeito Meu amigo Vamos junto Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Me faz pra lembrar Eu não mandou Me dizer Outro argumento Todo esse momento Me faz pra lembrar Fundo na nossa mensagem Diz pra lembrar 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 Muita força Tornando maior Diz pra lembrar 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 Alô meu menino Você tá curtindo A live do Estúdio Max Ao vivo Diz pra lembrar Diz pra lembrar Diz pra lembrar Vem, pega essa ternura em seu olhar Não negue o que eu já fiz por merecer Aqueça o coração que bate com você Pra valer Ah, moleque! Não negue o que eu já fiz por merecer Não negue o que eu já fiz por merecer Não negue o que eu já fiz por merecer Não negue o que eu já fiz por merecer O que fazer é você, chegou e agora Agora é cantar, deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora Abre a roda, vem brincar E agora é cantar, deixar o corpo balançar Não quero ver ninguém de fora Abre a roda, vem brincar Feliz ano novo, gente! Você tá curtindo a live do Estúdio Max ao vivo Abre a roda, vem brincar 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 RBS, JP Brasil Meu maestro, deixa eu desculpar RBS, JP Brasil Abre a roda, vem brincar Abre a roda, vem brincar Abre a roda, vem brincar Vamos lá. Tchau!